Trata-se de um sistema de alta produção leiteira, onde as vacas normalmente produzem mais de 30 kg de leite por dia. Portanto, envolve a construção de galpões bem dimensionados, onde normalmente temos bebedouros, coxos para alimentação, para o fornecimento de volumoso concentrado e minerais, estruturas de camas para vacas a compresa de areia, para que as vacas possam ter o repouso adequado e, além disso, deve proporcionar um bom deslocamento dos animais no ambiente do galpão. Para atender essa demanda, o produtor normalmente precisa de mais conhecimento a respeito de manejo, a respeito da utilização dessas estruturas, para que os animais possam ter o máximo de conforto e expressar o máximo da sua aptidão leiteira. É importante que ele faça um bom manejo de todas as práticas que normalmente estão inseridas no sistema de produção dessa natureza. Tais como os cuidados do pré-parto, a cria e recria das bezerras, a higienização das instalações, dos equipamentos de ordem e resfriadores, o uso de pedilúvio, a adoção de um rigoroso calendário de vacinação, enfim, todas as práticas de natureza sanitária e produtiva que devam ser desenvolvidas, adotadas com rigor no ambiente do freestyle. Como se trata de uma região tropical, as temperaturas elevadas normalmente ocorrem com muito rigor durante o verão. O produtor tem que ficar atento a essa situação, procurando, está sempre monitorando o uso desses ventiladores, a eficiência deles, dos aspessores, para que os animais tenham o máximo de conforto possível, possam ingerir bastante alimento e, portanto, não comprometer a produção de luz. Como se trata de um sistema de produção mais sofisticado, envolvendo variáveis que normalmente o produtor não está acostumado a administrar, é necessário que o produtor adquira esse conhecimento e também os seus colaboradores para que obtenha o máximo de eficiência nesse sistema de produção. Existe espaço para a implementação de sistemas computadorizados, de softwares, de sensores, enfim, em programas diversos que possam facilitar a gestão da atividade no ambiente da fazenda e que o produtor possa coletar os dados notizotécnicos necessários em tempo real para a tomada de decisões no ambiente da fazenda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto